Bom dia pessoal, correndo aqui um pouco porque eu tô levemente atrasado Hoje era pra ter tido um pedal de manhã cedo, só que amanheceu chovendo aqui na terra da garoa Era pra gente pedalar com o Void lá na USP, mas tem problema não A gente vai tomar um café agora com ele lá no escritório da Trek E hoje à noite vai ter uma aula de spinning num estúdio novo que apareceu aqui Que diz que é um negócio meio revolucionário assim Então vamos pedalar com ele de qualquer jeito, beleza? Tchau Estamos aqui na sede da Trek aqui em São Paulo Essa área aqui é a área dedicada ao Project One Pra quem não conhece, o Project One é um projeto da Trek, digamos assim No qual você pode comprar a sua bicicleta e escolher absolutamente tudo Você pode escolher entre todas aquelas cores, você pode escolher os componentes Então você pode personalizar, é uma bicicleta mais cara, lógico Mas você pode escolher absolutamente tudo o que você quer dela Desde as cores, os adesivos, a cor da barra, do guidão Então você pode montar a bicicleta exatamente o jeito que quiser Você não precisa comprar um modelo que já tá pronto na loja Que é interessante Uma coisa que eu acho legal também é quando as marcas fazem esses acessórios casuais, digamos assim Como esse tênis aqui da Bontrai Levinho Só o normal tal Tênis pra usar No dia a dia Modelo Race Pessoal, como eu falei com vocês Eu pedi pro Jens Voigt assinar 3 posters dele desse tamanho aqui Escrito Shutterplex e a assinatura dele aqui embaixo Pra eu dar pra vocês Então são 3 posters E eu tô pensando em fazer da seguinte forma Vocês sigam ele no Instagram Sigam também a Trek Brasil no Instagram Aqui ó, esse aqui é o perfil É a Jensi Sigam também o perfil da Trek Brasil Racing Que é esse daí E deixem um comentário, se inscrevam no nosso canal também Então vocês tem que fazer essas 3 coisas Seguir o Jensi Seguir a Trek Brasil Race E se inscrever no nosso canal aqui no YouTube E deixar um comentário Por que que você merece ganhar um desses posters aqui As 3 melhores respostas Vão levar um desse pra casa Pra você ter de recordação Uma poster com a foto do Jens Voigt Assinado por ele Um dos grandes ciclistas da história Então pra você ter isso aí de recordação Beleza? Então é isso Deixa logo aqui o comentário E siga a página dele E a página da Trek Brasil Vou deixar aqui na descrição O link tanto do perfil dele quanto da Trek E do Pra Quem Pedala também Se você quiser seguir lá no Instagram Mas lembra, tem que se inscrever aqui no canal Aqui pessoal, pesqueda do Cancelara de novo Um negócio que eu tinha esquecido de comentar com vocês Na verdade eu não tinha visto Mas que é bem interessante Que aqui atrás tem todos os títulos mais importantes da carreira do Cancelara Vou mostrar pra vocês Aqui ó Medalista de ouro nas Olimpíadas de contra-relógio Medalista de prata na prova de estrada das Olimpíadas O campeão mundial de contra-relógio quatro vezes O campeão bronze no mundial de contra-relógio quatro vezes Oito vitórias em etapas do Tour de France O campeão suíço de contra-relógio nove vezes O campeão suíço de estrada duas vezes O vencedor da Paris-Roubert duas vezes O vencedor da Milan-Saint-Réme uma vez O campeão da Strad Bianchi três vezes O campeão do Tour de Flanders três vezes O campeão da E3 Hariobeck três vezes O campeão do Tour da Suíça uma vez O campeão do Tour da Suíça uma vez O campeão do Tour de Flanders três vezes Vitórias em etapas da volta da Espanha três vezes O tirreno Adriático uma vez A volta da Dinamarca uma vez Esse Tour de ZLM uma vez E o Tour de Rhodes duas vezes Então isso aí basicamente resume toda a carreira do Cancelara E tudo isso impresso na parte de trás dessa bicicleta feita em homenagem a ele Bem legal E aqui que eu já tinha mostrado uma vez pra vocês A nova Domani SLR Com o sistema a exosped atrás E na frente Se vocês não viram olha lá o vlog set Onde eu explico sobre esta bicicleta Que foi a primeira vez que ela apareceu aqui no Brasil Que é uma bicicleta Isso aqui absorve o impacto Isso aqui faz com que o canote possa vir pra trás Aqui você tem um ajuste pra deixar ela ou mais complacente ou menos complacente E aqui na frente a mesma tecnologia Então é como se tivesse uma suspensão na frente E uma suspensão atrás Essa bicicleta aqui foi desenvolvida pras provas clássicas Um paralelífero e tudo onde você tem mais pedra E aqueles lugares mais desconforto Então Domani Inclusive o Fabián Cancelara também ajudou no desenvolvimento dessa bicicleta E ele corre a Paris Roubaix corria né Até ano passado com essa bike Esse modelo especificamente não Porque ele se aposentou esse ano Mas é um projeto que nasceu com a ajuda do Cancelara De volta aqui no hotel depois de ir lá na sede da Trek Uma horinha aqui rápida Tô tentando já que vocês pediram bastante Tô tentando editar a entrevista aqui na íntegra Não sei quando é que eu vou conseguir terminar de editar Legendar e tudo Mas tô tentando fazer o mais rápido possível E também aproveitando pra trabalhar um pouquinho Agora a gente vai almoçar com o Voit de novo Tudo e tal E hoje mais tarde vai ter esse negócio do spinning lá Sigam acompanhando O Nesca correria tão brava Jens Ele joga um jogo que chama Geocaching Geocaching, sim É como se você fosse procurando um tesouro pela cidade Tem alguns lugares que as pessoas deixam escondido E... Tente explicar isso Bem, Geocaching é basicamente Um trecho para os adultos Há uma app Se você pode ver aqui Veja, o lugar verde é onde queremos ir O lugar azul é onde estamos agora E o lugar verde é onde o Geocache é escondido Então é onde queremos ir E encontrar É uma pequena caixa escondida Eu acho que há 2 milhões escondidas escondidas Os objetos no mundo Você só se inscreve na página de Geocaching Para receber sua conta de usuário Não custa nenhum dinheiro Você ganha nenhum dinheiro É apenas para o divertimento E mostra para você Algumas lugares muito interessantes Então vamos procurar Esse Geocache No parque, cruz ou hotel E vamos ver o que encontramos Eu não conhecia Mas vamos ver O que se trata isso De acordo com a pista que ele achou lá Está perto dessa árvore coberto por algumas folhas Eu nunca vi esse troço Você não deveria ser tímido Você não deveria ser tímido Você não deveria ser tímido de espadas Ou de qualquer mouse Olha isso É isso É o pecado Sim Então vamos abrir Veja, às vezes tem pequenas objetos Que você pode trocar Você pode colocar outra coisa em Ou tirar outra coisa E então veja Agora Esse é o logbook Então Vem comigo E você coloca isso no plástico Para proteger a terra Veja Esse é o logbook Esse é o símbolo oficial E então você tem todos os lugares onde você pode signar O seu nome Você pode signar o date E se você quiser O tempo Então, se isso já está completo Eu vou usar a parte de trás E vou escrever Aqui Vocês conhecem isso? Eu juro que eu não conhecia isso Muito interessante Julien Folk 1 E o date Então Vai aqui E aí E aí Você cobre um pouco Com as levas Você pode até deixar assim Porque Quem nunca vai olhar aqui Então Só os geocachers Vem assim Então é por isso Eu coloco como eu encontro Cara Esse Esse meu trabalho É espetacular Quem diria que eu Estaria Com a lenda do esporte Caçando Tesouro Num parque aqui em São Paulo É... Demais Bom demais Obrigado a vocês aí Que assistem E viabilizam tudo isso Tirando as coisas do bolso aqui Bom Agora Vê se eu dou uma descansada E mais tarde Tem o spinning Tudo pronto Vestido com a roupa mais esquisita possível Que eu estou De roupa de bicicleta E... Um sapatente Estamos indo lá para a aula de spinning Eu esqueci o nome que é o lugar Mas chegando lá eu aviso vocês Aqui pessoal Não tinha lembrado o nome É o... Estúdio 220 É bem interessante aqui o lugar Eles tem um estúdio funcional Nessa parte de cá E aqui tem as bicicletas de spinning Que são... Bicicletas mesmo Como vocês podem ver lá dentro Deixa eu mostrar ali melhor Então você tem as bicicletas mesmo As bicicletas tem marcha e tudo E lá na frente você tem Um grande telão Que você pode escolher Os percursos e tal Então você pode fazer competições Botar um correndo contra o outro Tudo Então, bem interessante a estrutura deles aqui E aqui a parte do funcional Então você tem as bicicletas mesmo As bicicletas tem marcha e tudo E lá na frente você tem um grande telão Que você pode escolher os percursos e tal Então você pode fazer competições repetições, botar um correndo contra o outro, tudo. Então, bem interessante a estrutura deles aqui. E aqui a parte do funcional. Uma coisa muito boa dessas bicicletas que eu gosto em salas de spinning tem isso, que é essa medição milimétrica. Você solta um parafuso aqui e você ajusta qual altura que você quiser. Não é aquele que tem aqueles buracos que às vezes ficam altos demais ou baixos demais e tal. Então ela tem o ajuste de altura milimétrica aqui, banco pra frente e pra trás, mesa pra frente e pra trás e altura da frente pra frente e pra trás. Então isso é ótimo. E tudo funciona. Você pode passar marcha, coroinha, coroão, cassete aqui atrás e tal. Então você vai mudando a carga de acordo com a marcha. Então é ótimo isso. Tem medidor de potência nas bicicletas. Então todas essas informações vão sendo enviadas pro software e depois você sobe isso pro Strava ou pro seu perfil onde você estiver. Bem interessante a concepção deles aqui. Tô nem pra falar. Tô nem pra falar. Tô nem pra falar. Um gráfico de subida ali. O Jens ganhou, lógico. Essa aqui atrás é uma bicicleta que o pessoal faz aqui no Brasil, da marca húngaro que chama, mas é esse menino que tá aqui atrás de mim e o pai dele que tá logo do lado. Eles fabricam essa bicicleta aqui no Brasil. Uma bicicleta linda, de madeira. Bem interessante o trabalho que eles fazem. Depois eu vou botar o link aqui na descrição pra vocês curtirem a página deles. Finalizado aqui o spinning. Tô morrendo de fome. Então o pessoal do Bike Burger aqui atrás tá fazendo um hambúrguer aqui pra mim antes do jantar. Vai ser de entrada um cheddar burger. Tô com fome. E daí? Encerrando o dia. Hoje foi corrido pra caramba. Eu não vou conseguir editar o vídeo agora porque eu tô morto de cansaço. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar dormir. Agora são meia-noite. Eu vou acordar às cinco da manhã e tentar editar o vídeo em uma hora e botar pra subir. E eu acho que vai estar tempo de vocês verem amanhã de manhã ainda. A entrevista do Ians Wojt eu estou editando. Eu vou fazer. Só que é muito tempo de entrevista. Eu tenho que legendar e tal. Então dá um pouco de trabalho. Mas atendendo a pedidos. Muitos pedidos. Então eu vou publicar. Mas aguentem aí. Já já tá online. Beleza? Isso aí galera. Então continuem comentando, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal. E é isso aí. Até amanhã. E aí